Eu tenho certeza que você está acompanhando todas as notícias da Ucrânia e estou aqui para te dar mais um update. O vídeo que você verá agora foi gravado em agosto do ano passado. De uma forma impressionante, Deus já começou a movimentar a igreja sem que nós soubéssemos o que estava por vir. Você que nos acompanha sabe que nós estamos falando da Ucrânia há muito tempo. Agora a nossa ação mudou. O que seria feito antes de uma situação assim é muito diferente do que será feito depois. Porque nós estamos agora preparando uma ação pós-guerra, uma ação para recuperar, restaurar os nossos irmãos ali. Uma notícia muito difícil que eu trago para vocês agora é que o nosso pastor amigo Boris, que é o nosso contato, que estava ali trabalhando há muitos anos na Ucrânia, ele foi convocado já pelo exército ucraniano para servir como um capelão e também lutar ali. Pelo que parece, o povo ucraniano não irá se render à Rússia tão fácil. E eles vão lutar até as últimas consequências. Isso significa que a guerra pode se tornar muito pior do que parece. E nós precisamos da sua ajuda em oração pelo pastor, em oração pela igreja, em oração pelos homens que ficaram ali e que irão lutar. Meus irmãos, nós agora estamos organizando e planejando uma ação para restaurar, recuperar, ajudar os nossos irmãos após um momento tão difícil desse. Eu conto com a sua cooperação, compartilhando esse vídeo e cooperando, doando para essa ação. O PIX está aqui na tela do nosso instituto, o Instituto BASE, que é por meio do qual nós faremos essa ação ali na Ucrânia. Eu conto com você. Ore pelo pastor Boris, ore pela igreja, ore pela Ucrânia e faça a sua doação. Com uma área de 603 mil metros quadrados, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, perdendo apenas para a Rússia. Fazendo fronteira com Polônia, Hungria, Eslováquia, Romênia e Moldóvia, possuindo uma grande costa do Mar Azov e do Mar Negro, a Ucrânia sempre foi alvo desejado para conquistadores. Desde os mongóis no 13º século até em tempos mais modernos pelo exército soviético. Entre os anos de 1932 e 1933, debaixo de uma tentativa de controle soviético, a Ucrânia sofreu um dos maiores baques da sua história. Estima-se que mais de 10 milhões de ucranianos morreram de fome dentro do próprio país. Sendo assim conquistado e subjugado a realidades desumanas, a Ucrânia nunca viveu em paz. A Ucrânia ainda sofre com constantes ameaças dos seus inimigos, que ainda vê como fundamental para os seus anseios políticos. Desde 2014, existe na Ucrânia uma guerra não oficial acontecendo no oriente do país, onde mais de 13 mil pessoas já perderam a sua vida. Toda essa realidade levou o país à extrema miséria. Hoje a Ucrânia divide o pódio do país mais pobre da Europa com a sua vizinha Moldova. Talvez os desastres sociais que as guerras causaram a esse povo jamais sejam reparados. Mas a pergunta é, será que pode existir esperança a um povo assim? Como acreditar em Deus quando a sua nação é constantemente destruída e os seus filhos mortos? É assim que vive o povo praticamente esquecido da Ucrânia e é pra lá que queremos ir. E eu tô aqui pra te convidar pra essa missão. Da mesma forma que o mal vê a Ucrânia como uma ponte pra conquistar aquele continente, nós a vemos como um meio de libertação. Será que o evangelho pode florescer em terras assim? O seu apoio é muito importante pra que isso aconteça. As necessidades agora serão infinitas. E quanto mais nós pudermos fazer, melhor. O Pix tá na tela desde o início do vídeo. O Pix tá na tela. Você pode ajudar, você pode cooperar. Nós vamos mantendo você informados porque os nossos irmãos agora precisam de nós. Se o mundo todo os abandonou, a igreja não os abandonará. Eu conto com você.